Desculpa. Bom pra guia, bom pra tosse, alcelora. Bola fora e esculhambação. Hoje é mais um dia de se divertir às custas da gafe e do vacilo alheio na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Começando por aquela pessoa que só quer falar a palavra mais inocente, mais normal do mundo, mas acaba soltando aquele palavrão cabeludo. As verduras, as frutas, a gente põe aqui, as cascas, pra depois reutilizar. Temos o fogão, a lenha, que é quando a gente faz uma comida mais primorosa, que tem visitas e tal. No dia a dia, a Inácia usa o fogão a gás mesmo. E tá sendo uma experiência maravilhosa. Que legal! Agora, o Paz, sabe o que a Edivana tava me contando também? No dia a dia, a Inácia usa o cuzão. Tem anjos zoando nesse cuzão. Não pare! Com os bombeiros ajudando. Já o Zeca é tão espontâneo que não parece se importar muito e mandar aquela gafe que desconcerta todo o ambiente. Aí você traz, traz seu violão, a gente canta, desafina junto aqui, tá bom? Tá bom! E hoje um belo dia pra vocês. Salve, Jorge, na nossa vida aí, viu? Salve, Jorge, valeu, valeu. Obrigada. Um abraço pro povo aí. Fala, Louro! Um beijo pra todo mundo. Não, o José morreu. Não, esse é o Zorro Mané. Esse é o Mané, José meu pai. Esse é o Mané. É isso aí, mano. Pois é. Vem dar umas aulas. Filho de José. É. Filho de José. Vem dar umas aulas pra ele aqui. Ó, tô precisando dos conselhos, hein, Zeca? Ó, vou colar no seu show aqui em São Paulo e a gente vai ter um papo. Só sei dar mal o conselho. Para, Louro. Um beijo pra todo mundo. Não, o José morreu. Não, esse é o Zorro Mané. Esse é o Mané. Bom, e por falar em papagaio, nesse dia foi a vez desse outro louro tacar o terror e não chegar mais. Dá beijinho, dá beijinho aqui lá. Dá beijinho. Ai, que medo. Dá beijinho. Deixa eu colocar ela aqui, ela vai dar um beijinho em você, vai. Boa. Ops, dá beijinho. Aí. Aí, ele vai arrecar o micro. É uma dificuldade tocar uma pauta assim, agora... Deixa a Lara comigo. Eita, Lara. A Lara agora vai apresentar o programa no lugar do Paulo Matias, o microfone já... Ela pode ficar comigo, eles tocam a pauta? Ela pode ficar comigo ou não? Ela não gosta de mulheres, Regina. Ah, é? É. Cala a boca, o papagaio tá me atrapalhando. Cala a boca, o repórter que é eu. Cala a boca. Bom, e quem nunca trabalhou durante anos numa firma, mas sempre cobiçando a outra que, quem sabe, pode pagar mais. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com Patrulha do Consumidor. E logo depois vem Tela, quem super tela. Ótima noite pra você. Falei errado. Agora tem jeito que é tão destrambelhada que comete o vacilo sem nem perceber. Giovana, você é mineira? Sou mineira, de BH. De BH, Cidade, Giovana. BH, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E o Celso? Esse aí já recebeu tanto convidado no seu programa que tá até confundindo os artistas. Saltamos. Dani Venâncio, seja bem-vinda. Você tá no Brasil agora ou não? Tá no Brasil? Tô. Sempre. Sempre no Brasil? Sempre. Mas você tem meus vídeos fora, não? Não. Tão confundindo com a Nana Gouveia. Ah, não. Tô confundindo você. Nana tá morando nos Estados Unidos. Ah, muito bem. Bem-vinda. Obrigada. Prazer em encontrá-la. Obrigada, gente. E por falar em passa ou repassa, parece que nesse dia as coisas saíram um pouquinho do controle. Vai, vai outra ou não outra. Cacá. Casa. É... Caralho. Não. É... É... Cacete. É... Caralho. Caralho. Cacha. Eu sou filho de boa família, eu não falo caralho, não. Enquanto isso, tem apresentador que parece que fugiu até das aulas de português, né? Não, Marcão? E a gente fica muito feliz, porque quando a gente vê o combate ao tráfico de drogas, a gente vê menos famílias destruídas, a gente vê menos mortes nas ruas, tudo é um conjunto de fatores, né? O engraçado é que no seu LinkedIn tá dizendo que você tem português fluente. Eu sei, senhor, mas é porque as pessoas mentem no currículo, né? E quando os nomes são muitos e parecidos, aí fica difícil mesmo. Mas, de acordo com o hospital, o quadro dela é estável. As meninas, Ana Clara, Ana Júlia e a outra Ana, que eu esqueci o nome agora, é muita Ana, gente, elas passam bem, elas continuam internadas, mas só aguardando a alta mesmo, porque nasceram pequenininhas, né? São trigêmeas. As meninas, Ana Clara, Ana Júlia... Ana Carolina Souza! E Ana, e a outra Ana, que eu esqueci o nome agora, é muita Ana, gente. Ana Carolina Mazeira! E nada como aquela chamada com uma pitadinha de atrapalhação. Quem não tem cão, caça com o Flamingo, a ave vira mascote do dono da Espanha, daqui a pouco no Jornal da Espanha. Ô, da Band. Daqui a pouco no Jornal da Espanha. La Paloma, la, 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 la escuela. Sexta-feira, fim do expediente, aquela vontade incontrolável de bater o cartão e cascar fora. Às nove e meia da noite, transmissão ao vivo, logo depois da novela, fina estampa. Ana! Tá certo, valeu, Eric, obrigada. Gente, RJ tá terminando aqui, a gente, você fica agora com a novela... Ah, não, perdão, eu tô recebendo aqui um aviso, a gente tem mais uma reportagem pra mostrar. Vamos ver a reportagem sobre os pontos turísticos do Rio que vão reabrir no sábado. É, meu amigo, não tem jeito. Quando dá vontade de ir embora do trabalho, o desespero fica evidente. Uma boa noite pra você e até amanhã. E tem narrador que é tão desligado que parece que tá narrando um jogo diferente do que a gente tá assistindo. Um zagueiro muito alto, o Geandio, metro e noventa. Tá lá enfiado no meio da zaga. A bola cruzou toda a área. Gol! Ou não. A letra a gente tá dizendo que não. Acabei rasgando essa bola ali no meio do caminho. Acho que a bola não entrou não. Será? Não. É, pelo visto, o Rogério Correia tem as manhas mesmo de narrar umas jogadas, só que ao contrário. Olha, agora falhou também o Elton Felipe. Chega o Vila Nova e a batida pra defesa do Juninho. O Elton Felipe não conseguiu acompanhar. E o gol do Vila. Everton! Gol! Já o Edilson é aquele tipo de pessoa que não pode estar ao vivo, porque ele sempre se comporta como se estivesse num boteco. Ele precisa ser boleiro, né? Ele não é boleiro. Fala pra ele, Edilson. Porra, a gente, o médico recomenda, né? É saudável. Você não vai no médico. Você não sabe o quanto é bom, mano. Você não vai no médico. É melhor do que uma mulher ruim, às vezes uma põe de... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que absurdo. Que absurdo, velho. Deixa eu falar com o ABC. Cuidado, Edilson. Isso é um absurdo. Eu falo nas coisas, eu falo nas entrelinhas. Não, mas não tinha... O YouTube, o Veloso já me ensinou. Tá ali, ó. Ali, ó. Tá ali, ó. Tá aí, Edilson. Eu sempre te falei. Lá é o vivo. Lá é o vivo. Você falou que... Não, não. Você falou que o YouTube não tava mais no YouTube. Aqui é o YouTube, ó. Eu acho melhor a gente falar de futebol, né? Aqui é o YouTube. Só besteira. Mas e pra você, qual foi a gafe mais absurda do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo. Fecha desculpas que a minha voz não tá muito legal nesse vídeo. Tô com um pouquinho de dor de garganta, um resfriado, mas tá tudo certo. Se você curtiu esse vídeo, então, por favor, inscreva-se no canal também. Torne-se noventista. E assim você ajuda o canal a continuar crescendo. Vamos juntos nessa. É muito bom, é muito maravilhoso estar com vocês aqui no YouTube. Eu vou ficando pra aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós estamos aqui e foi! Valeu!